Bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Pesca Insana. Hoje, iniciando aí mais uma pescaria daquele jeito que vocês gostam. Camarão artificial aqui no Manguezal, rapaziada. Diazão bonito hoje e, se Deus quiser, vamos fazer uma pescaria muito maneira, muito massa aí para mostrar para vocês. Hoje estou aqui na companhia do parceiro Alain, casal da Pesca Aracruz. Top demais, galera! Fala aí, Alain! Top pescaria, galera! Bora para mais um diazão, se Deus quiser, mostrar peixe para vocês. Acompanha aí que hoje a gente vai atrás de peixe grande. Vamos utilizar aí camarões maiores, como de sempre, né? 10, 9 e até mesmo 12 centímetros. Então, vai acompanhando que esse vídeo está repleto de peixe grande. Isso aí eu posso dar certeza para vocês. Valeu! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! E aí? Aí! Aí! Eu sabia que ele estava aqui! Eu sabia que ele estava aqui, rapaziada! Entrou, moleque! Entrou! Entrou! Entrou flecha, rapaziada! Achei o amarelão! E é bom! A flecha é bom, cara! Olha só, cara! Que briga top! Você está doido! É, garoto! É, flecha bom, tá, rapaziada? É, flecha legal! Flecha legal! Flecha legal, turma! Eita! Ó! Vamos lá! Lá na beira do mangue ele pulou! Eita! Sensacional! Sensacional, cara! Que flecha lindo! E botou o camarão lá dentro, tá? Ó! Charutou! Charutou, rapaziada! Vamos botar no passaguá aqui! É nosso! Flechaço! Flechaço! Vou mostrar essa nave pra vocês! Que luxo, hein? Lindo peixe! Acompanha aí! Aê, turma! Passeia na nave! Olha o flechão que acabou de sair, ó! Olha o rabo desse peixe! Peixe saudável! Olha o garoto aqui, ó! Big ones! Corzinha! Palhacinho! 10cm! Esse aqui eu sou fã, hein! Varinha aí! Caniço! 14 libras! Baialves! Mokutan! Ó a nave! Esse aqui, vamos computar ele pro Costeira Reis! Palavra-chave é alegria! Vamos na régua aqui pra ver! A medição dele! Guilherme Moro do Espírito Santo, rapaziada! Ó! Peixe aí! Com a boca encostada lá na cantoneira! Ó! Na ponta do rabo deu 66! E na curva interna 61! Peixe lindo! Palavra-chave é alegria! Vamos pra soltura dessa máquina, cara! Flechão muito top aí! Brigou demais! Saudável! Vamos mandar ele pra vida! Dar mais uma oxigenada no molecão aqui! E vamos mandar ele pra casa! Esse aqui tem muito pra crescer ainda! Vai, molecão! Vai! Ó! Que coisa linda, cara! Pra baixo do caiaque! Foi-se embora! Sensacional, rapaziada! Mais uma máquina aí pra... Pra nossa coleção! Lindo peixe! Show! Rapaziada, o parceiro gritou aqui! O parceiro falou que pegou um peixe grande ali! Vamos lá dar um apoio pra ele! Acompanha aí! Rapaziada, o parceiro engatado aqui! Rapaziada, o parceiro engatado aqui, ó! Peixe gigante na linha, hein! Varinha 14 Libra bebendo água com força! Vou ajudar ele aqui a passar o passargar no peixe! E se o peixe sair, a gente vai mostrar pra vocês! Acompanha aí, acompanha aí! É um mero, cara! É um mero, cara! Que gigante, cara! Rapaziada, um mero gigante, cara! Esse cê vai entrar na água com ele! Cê tá doido! Olha o tamanho desse mero que o Alan pegou! Cê tá doido! Que peixe lindo, hein! Cê tá doido! Rapaz! Lindo demais, cara! E a briga tá lá no canal Casal da Pesca, hein! Cês vão acompanhar! Nossa, completona, brigona top, cara! Pegou a ferrada também? Pegou, pegou tudo! Show, cara! Parabéns aí! Valeu! Caraca! Muito lindo o peixe, cara! Vamos fazer umas fotos dele agora e fazer a soltura! Lembra que esse aqui é um peixe protegido por lei, rapaz! É! Pode ficar dando bobeira, não! Top, hein! Vamos fazer a soltura dele! Esse vai voltar pra vida com estilo! Peixe lindo desse, cara! Tá doido! Que lindo o peixe! Sobe o rabo aqui, rapaz! Já tá um peixão que o rabo não quer nem molhar! Bruto, cara, bruto! Manda! Pode ir? Pode ir! Aí, rapaziada! Olha! Que top! Lindo, lindo, lindo! Chupa, parceiro! Top! Bora pra mais! Vamos pegar mais peixe! Aí, meus amigos! Dei uma pausa aqui na pescaria agora pra dar uma descansada, comer alguma coisa e aproveitar pra falar pra vocês que hoje eu tô utilizando aqui, como sempre nas minhas pescarias, camisa alternativa, camisa muito bacana aí, essa daqui é uma camisa de um modelo um pouco diferenciado, essa daqui é um modelo Pantanal, muito top, eu gosto bastante desse estilo de camisa, ela tem uma gola e é um tecido diferente, né? E além disso ainda tem a proteção ultravioleta aí contra o sol, que é muito importante nas nossas pescarias. Camisa muito confortável, muito fresca, ela tem algumas entradas de ventilação nas costas e nos braços, muito bolso, muito top, essa é personalizada, pesca insana, muito maneiro. E pra você que quer adquirir uma camisa de pesca, tanto esse modelo Pantanal quanto outros modelos também, o link tá aqui na descrição, beleza? Camisas aí muito confortáveis e com certeza não vai te gerar incômodo aí no seu dia de pescaria. Tamo junto? Vamos voltar pra pescaria que ainda tem muito peixe grande pra vocês verem hoje. Vamos nessa! É vermelho? Bateu aqui também. Tá rodando, parece... Não é vermelho. Bateu aqui também. Não daria pra levar, mas tá pequeno, pra maior. Aí ó. Ó! Que merou. Aqui é bom. Aqui é bom, galera. Pô, é mer ou é caranha? Tá brigando igual eles. Alô? Top, Guilherme. Será que eu peguei um merinho? Dentãozão, velho. Tá pop. Grande, hein? Rapaz! Tamanho da dentão. Aí, rapaziada. Tamanho desse dentão. Rapaz, bruto, hein? Se liga. Carapitanga. Brutona. Aí, ó. Big ones. Verde musgo. Vai querer enterar o frito? Vou... Esse aqui eu vou segurar pro parceiro, pra ele enterar o frito dele lá. Ele já pegou um desse também. Vou fazer uma... Uma doação pra ele lá. Show? Dentãozinho. Que coisa linda, cara. Aí, rapaziada. Ó o peixe que o parceiro acertou aí agora. Bela caranha aí, ó. Peixe lindo. Ó o dentão da garota. Top, hein, parceiro? Nossa senhora. Você tá doido. Piscaria produtiva hoje com diversidade de espécies, hein? E só espécie linda. Olha. Lindo peixe. Show de bairro. Você tá doido. Aí, rapaziada. Que linda. Manda pra vir. Top demais, cara. Sempre um prazer pegar um peixe desse. Fui embora. Show de bola. Parabéns, parceiro. Top demais. Nossa senhora. Bora pra mais. Vamos pegar mais. Quantos metros aí? Lava 3, topa 4. Passa um doido peixe. Um drop. Aí, ó. Roubal. Até roubal. Acho que é. Entrou um peixe aqui, rapaziada. Peixinho legal. Deve ser um pevão. É. Caraca, flecha, cara. Flecha? Flecha. Caraca, o tamanho desse peva, irmão. É um peva monstro. Maior que eu já peguei. Rapaziada. Nossa senhora. É muito grande, Alô. É muito grande o peva, cara. Olha o tamanho desse peva, cara. Você tá doido? Que peva monstro, moleque. Tá no passaguá, rapaziada. Gigante, cara. Gigante, cara. Gigante. Vou mostrar pra vocês. Que tora de peva, rapaziada. Que tora de peva, rapaziada. Deixa eu ajeitar ele. Olha lá, ó. Boca encostada. Ponta do rabo. Curva interna deu 49. Curva interna, 49. Ponta de rabo, 53, cara. Que monstro de peva, cara. Que monstro. Aí, rapaziada. Olha que placa, meu irmão. Que placa de peva. Acabei de fazer a medição dele aqui agora. Mediu seus 53 centímetros. Olha aqui, monstrão. Agora a gente vai fazer uma bela de uma soltura desse garotão aqui, ó. Camarão Big Ones. Já já eu mostro pra vocês aí qual foi. Ó, mordeu forte. Vai. Desceu. Foi embora. Show de bola, rapaziada. Se liga aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o camarão que pegou essa máquina. Snook Pro da Big Ones. Com o Gig Head Big Eye de 10 gramas. Anzol 5.0. Tô utilizando aqui também o Flu Carbon da MX Pesca. É o que tá aguentando a porrada desses robalão aí. Show. Linha MX Pro Multifilamento. 0,20 milímetros. Quatro fios. Essa daqui é forte, tá, meu irmão? Quando agarra no fundo, é difícil de estourar. Vamos nessa. Vamos pegar mais peixe pra mostrar pra vocês. Acompanha. Meus amigos, finalizando mais um diazão de pescaria aí. Com a graça de Deus. Que pescaria foi essa, hein, meu parceiro? Cê tá doido. Só bruto, só bruto. Rapaz, hoje a gente estourou a boca do balão mesmo, hein? Cê tá doido. Peguei um flechão, um pevão. O parceiro pegou um baita do mero, vocês puderam acompanhar aí. Que maravilha, que pintura de peixe. Caranha linda, linda. Uma caranha linda também. Fora os beré, né? Vermelhinho e tal. Cara, diazão sensacional. Obrigado pela companhia aí, parceiro. Tá doido. Top demais, velho. Rapaziada, o canal da Alain, Casal da Pescaracruz, tá aí na descrição. Depois dá uma passadinha lá. Que só tem pescaria top. Beleza? Do mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pescaria aí digna de bastante palmas. Muito peixe bacana. Não é todo dia que acontece. Mas é isso. A gente fez o nosso melhor aí. Graças a Deus, tudo certo. É, aqui não é fácil não, rapaziada. É um rio bem sofrido. Mas de vez em quando a gente acha uns peixinhos pra brincar. Beleza? Turma, fiquem todos com Deus. Aquele abraço a todos aí. E até semana que vem. Pra mais uma pescaria. Valeu!